Pô, o Gordão te contou que a gente se encontrou lá no voo lá em Miami? Encontrou, falou que encontrou e falou que deu um BOzinho lá. Deu um BOzinho, cara. Deu um BOzinho. Do nada, não foi do nada? Cara, não é que... Eu tenho a minha tese. Eu acho que o maluco lá, tipo, pensou que você era árabe mesmo, né? E sabe por que eu vi isso? Porque depois ele abordou mais pessoas que, tipo... Meio árabe. Meio árabe. Tá. Então, né, daí eu tava junto com você e acabei sendo enquadrado junto. Acontece. A gente se fudeu. A gente se fudeu muito! Mano, a gente foi de business. Então, mas você só rolou por cima. Como que foi isso aí? Vocês trombaram lá ou não? Olha isso, que divertido. Olha que rolê aleatório. E rolê aleatório literalmente. Mesmo. Eu cheguei no portão. Aí quem tava embarcando? Ronaldinho Gaúcho. O bruxo. Tá. Ronaldinho Gaúcho. Aí eu tirei uma foto e mandei pro Assis. Aí o Assis falou o seguinte pra mim. Ó. Cadê? Aqui, ó. Ele falou o seguinte pra mim. Maneiro. Legal demais. Fala com ele aí, rei. Fala com ele aí. Ele é suave, ele é de boa. O maluco tava boladão, mano. Irmão, ele é mal marra. Assim, tipo... Não, não é todo ele que eu não... Ele é tipo... Ele... Aparentemente, tá ligado? Porque assim, ele não tava onde a gente passou. Ele não passou por onde a gente passou. Não, eu perguntei pro... Eu perguntei pro Igor. Eu falei, Igor, quando eu cheguei na business lá, eu falei, cara, o Ronaldinho já tava aqui. E ele era o único. Porque eu entrei bem rápido, tá ligado? Daí ele... Você viu onde ele entrou? Daí você pegou e deu uma manjada. Não, ele entrou, assim, ele entrou por um... Tinha dois portões e tava geral embarcando pelo portão da direita. E aí tava a fila aqui, o caralho, ele só veio... Ele veio pro outro lado, falou com os caras. E eu entendo, né? Ele é o Ronaldinho, que hoje vai ficar no meio da galera. Detalhe. E o desembarque também. A gente subiu a rampa antes de ser enquadrado, né? Daí ele ficou lá embaixo. Ele fica esperando alguém pegar ele lá embaixo, nos Estados Unidos. Mas eu fiquei sabendo que tem um plano. Um amigo meu que mora em Miami, eu contei essa história, ele falou que celebridade tem um plano diferente, realmente, de resgate no aeroporto pra... Alvoroço, etc. Então, realmente, quando você é uma celebridade, tipo, realmente rola isso. Mundial, acho que não sei como é que vai comprovar ou não, mas... Bom, o Ronaldinho Gaúcho é fácil. Irmão, sem contar, todo mundo sabe quem é o Ronaldinho Gaúcho, porque ele é muito caricato também, né, velho? Todo mundo. De longe, tu vê, porque ele tá sempre com o chapeuzinho dele lá. Era engraçado, o cara ia servir comida pra ele. Senhor Ronaldo. Porque eu vou te explicar, eu tava na frente do Ronaldinho Gaúcho. Se caísse a minha cadeira, eu ia estourar o pé dele. Porque aqui, como é que é? Business? Cara, o que é isso? Não, eu fiquei pensando, mano, eu podia... Esse daí, quando você aperta o botão pra parada deitar, ele vai pra deba... Nesse avião, ele enfiava debaixo da minha bunda. O pé do Ronaldinho tava embaixo da minha bunda. Foi isso, o pé do Penta. O pé do Penta tava embaixo da... E eu fiquei pensando que nem um maluco. Falei, mano, se tem algum problema, eu posso esmagar o pé do Ronaldinho, velho. Eu juro, do nada. E tinha a chance. O pé do Penta está embaixo da minha bunda. Tá ligado? Real. Você viu, né? Ele tava atrás de mim mesmo. Ele tava encaixado em mim lá, ele. Mas, cara, eu peguei... E como é que o garçom falou? A gente fica fingindo, né? Naturalidade. Daí eu... Chegou lá, nem falei com ele, nem nada e tal, porque... Pô, sei lá, deve ser realmente... Deve ser muito chato ser o Ronaldinho Gaúcho, né? Então, assim, o Assis falou isso aqui e eu não... Uma das razões de eu não ir falar com ele é... Cara, deve ser muito chato. Toda hora deve chegar um cara pra falar com ele. Toda hora. É. Toda hora. Claro, é. No mundo. No mundo. Isso, no Brasil. Eu chego nos Estados Unidos lá, eu sou um cara. Tá ligado? Ele não. Ele é o Ronaldinho Gaúcho no mundo inteiro. Ele não pode ficar na fila de imigração ali, porque estrangeiro e brasileiro vai todo mundo em cima dele, cara. Impossível. Mas aí a gente subiu a escadinha... Eu vou contar o que eu tive uma situação com o Ronaldinho Gaúcho. Depois eu conto, então. Continua. Não, é porque só pra finalizar esse rolé que eu tava junto com ele. A gente subiu a escadinha, o Ronaldinho ficou ali embaixo ali, a gente subiu, pá. Fomos os primeiros a sair, não foi? E quando você paga business, uma das paradas que é um negócio que vale a pena é você sair rápido do avião pra passar pela imigração, que é a coisa mais chata que existe. E aí tu tá logo na ponta da fila. Você tá na ponta da fila e ele já passa. Nós éramos os primeiros. Sem maldade. A gente tinha talvez 10 pessoas na nossa frente só. Aí o polícia olhou pra mim. Eu tava conversando com ele. Aí o polícia olhou pra mim. Peraí, calma aí, vírgula. Ele olhou pra você, aí você tava de chinelo, chinelão, tava de shortinhozinho, skin, skin igual em 3K. Tava skin igual em 3K. Igual ele tá hoje, chinelão. E ele... Igual tá hoje. Eu acho que eu tava mesmo. Tava, você tava. Você tava. Você tava de chinelo, cara. É real. Ele vai pra aeroporto internacional dos Estados Unidos igual eu vou pra Praia Grande. Da hora aí. Igual eu vou pra Praia Grande, mano. Igual eu vou casar pra Praia Grande. Ele vai pra imigração dos Estados Unidos. E aí tomamos essa dura aí, cara. Não, não foi essa dura. O cara encostou e falou, mano, cadê o passaporte de vocês primeiro? Aí pegou o passaporte e isso já... E eu puto, que passando um monte de gente na nossa frente, né? Daí eu falei assim, caramba. Daí ele começou a perguntar, o que vocês fazem da vida? Daí eu acho que aí foi um erro. A gente devia ter falado, ah, sou engenheiro de texto. Sou engenheiro, faço texto. A gente falou, não, somos podcasters. Mano, aí pronto, mudou. Aí ele falou pro Igor, onde você vai, Adri? Mano, eu vou pro Texas, sei lá. Opa, eu tava indo pra Boston. É, pra Boston. Daí eu falei, mano, eu tô indo pra Miami mesmo. Daí o cara pegou, olhou assim. Coloca as duas amalas aí, espera. Depois eu vou vir ver. Nossa, aí passou dois voos. Passou dois voos na nossa frente. Dez minutos. É. E aí o que aconteceu no final? A gente se fudeu, ficamos na fila mó tempão lá. Não, no final ele pegou, não olhou nem nessa mala. Não, não olhou nada, ele só vai lá. Devolveu e vai lá. Só que nesse meio tempo eu fiquei vendo que ele tava abordando mais pessoas, mas não que nem a gente. Mas ele pegava uma galera que tinha uma cara de árabe assim e pedia o passaporte, velho. Só que eles não fizeram, não fez que nem a gente. Que a gente parou e esperou. E passou dois não, tá? Foi cinco. A gente demorou uma hora e meia pra imigrar, quase. Uma hora, pelo menos, pra fazer imigração. No final você ficava puto, velho. Mano, eu sou chato. Vé, tava puto. Eu sou chato. Tava putado. Deve ter ficado reclamando. Você aguentou depois dele uma hora e meia. Quase que você falou, me leva de volta pra imigração. Deixa eu ficar lá com o polícia me revistando. Agora tá muito chato aqui, mano. Não, eu cheguei o cara até umas horas mesmo. Eu sou muito raivoso, velho. Não preciso ser assim, velho. Mano. Mas deu tudo certo no filme, né? Deu tudo certo. É perrengue chique, perrengue chique. Mas é chique pra caralho. Eu tava de business. Fiquei com você trocando uma ideia. Foi, ficou trocando uma ideia. Foi bacana, foi bacana. Por esse lado foi da hora.